Hoje no complexo é lazer Pode crer, hoje eu tô pras fodas Sou 5x7, trabalho pro chefe E no nosso baile é só gostosa Tá embrasada na gaiola Não se emociona Leva na risca e no blindão Então acende o baseado Que é baile de favela Vamos quebrar tudo, mozão Hoje a noite vai ter clima de peneirão Seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão E essa área que reflexiona Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão E essa área que reflexiona F, F pelo trem bala Abraço comigo, my friend, faça uma missão Let's go, let's go, baby Café! Hoje no complexo é lazer Pode crer, hoje eu tô pras fodas Sou 5x7, trabalho pro chefe E no nosso baile é só gostosa Tá embrasada na gaiola Não se emociona Leva na risca e no blindão Então acende o baseado Que é baile de favela Vamos quebrar tudo, mozão Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão E essa área que reflexiona Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão E essa área que reflexiona Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão E essa área que reflexiona Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Vai deixando gostosinho no chão E essa área que reflexiona